Boa tarde, as escolas participantes do projeto Concurso de Frases da Perícia Criminal. Eu sou Adriana Oliveira, gerente pedagógica da Coordenadoria Regional de Porto Velho. Nós temos aqui o perito Danilo Pinheiro de Souza Reis, que vai fazer uma apresentação para vocês sobre o trabalho da perícia criminal e seus aspectos. É um tema bem interessante, que vai servir como base para que vocês possam se subsidiar para a construção das fases e para a conclusão do concurso, tá bom? Danilo, fique à vontade, uma boa tarde para você. Obrigado, Adriana. Sejam todos bem-vindos, todos que estão participando, que estão acompanhando essa palestra. O nosso intuito hoje é mostrar aqui alguns aspectos principais acerca da perícia criminal de Rondônia. É claro que a perícia criminal em outros estados pode ter uma outra configuração e, às vezes, até em filmes, seriados, novelas, que, de repente, a pessoa já possa ter presenciado nesses itens que eu citei. Às vezes, a configuração da perícia também é diferente. Então, vou mostrar para vocês aqui com foco na realidade rondoniense, tá? Então, inicialmente, me apresentando. Sou perito criminal oficial formado em Química pela Universidade Federal de Rondônia. Atualmente, trabalho em um dos institutos da nossa instituição, que é o Instituto Laboratorial Criminal. Nós temos, atualmente, na nossa Secretaria de Segurança, a vinculação de quatro organismos de natureza policial. Nós temos o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, já muito conhecidas, e a Politec, que foi de força de um deslembramento da Polícia Civil no ano de 2015. Então, esse é um detalhe importante que, às vezes, a população rondoniense não conhece ainda, não tem acesso a essa informação. Talvez ela não tenha sido ainda amplamente difundida. Então, nós temos quatro organismos, né? A PM, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, e temos a Politec criada, né? originada em 2015, através de um desmembramento da Polícia Civil. Dentro da Polícia Técnico-Científica, da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, nós temos essa estrutura básica. E essa estrutura, ela vai compreender também coordenadorias de criminalística em oito cidades do interior, tá? Então, não temos como colocar a perícia, né? Ainda é humanamente impossível colocar a perícia em todos os municípios, mas nós temos sedes em municípios que são um pouco maiores, e essas sedes atendem às demandas periciais dos municípios vizinhos, tá? Então, por exemplo, eu posso citar aqui para vocês de Paraná, tem uma sede pericial em Paraná, uma coordenadoria regional de criminalística em Paraná, e lá fica todo o corpo pericial. Os peritos criminais, agentes de polícia, agentes de criminalística, né? Entre outros servidores da carreira policial. Então, o município de Paraná é responsável por atender perícias de natureza complexa nos municípios vizinhos também, né? Então, não só de Paraná, como também Presidente Médicos, Ouro Preto, tá? São aqueles municípios ali nas proximidades. E aqui em Porto Velho, inclusive, tem regiões aqui na ponta do Abunã, né? Que são ali mais próximas, às vezes, né? Do estado do Acre do que propriamente aqui da capital. Então, nós temos ali Extrema, Vista Alegre, né? Que são localidades um pouco mais distantes daqui. Elas são mais próximas ali do estado do Acre. Então, essa demanda é atendida por Porto Velho. Então, nós temos essa estrutura básica, tá? Coordenadoria de criminalística no interior de outras cidades, né? Guajarari, Quênes, Jaruj, Paraná, São Milano, Guaporé, Tacual, Rovindimura e Vilênio, tá? São essas localidades. E nós temos ainda, aqui na capital, esses quatro institutos. O Instituto de Criminalística, que fica ali nas proximidades do bairro Costa e Silva. O Instituto de DNA Criminal, o Instituto Central de Custódia e Vestídeos e o Instituto Laboratorial Criminal, tá? E, já se antecipando para vocês, é importante que, em algum momento, né? De suas vidas, né? Da vida que você levará, você vai precisar se aproximar em alguns momentos da legislação. Então, eu não tô aqui pra ler legislação pra vocês, né? Tanto é que o nosso Código Penal, ele é do ano de 1940, né? A origem dele. Claro que ele foi adaptado, foi modificado, né? Mas a origem é de 1940. E o Código de Processo Penal, é o 1941. Então, são legislações bem tradicionais, conhecidas, e já foram muitas vezes mudadas. E, naquela época, já existia a previsão de não ter perito pra atender todos os locais de crime, todos os municípios, onde ocorreu esse crime, né? Então, devido a isso, desde aquela época, os códigos, né? Tanto o Código Penal, quanto o Código de Processo Penal, já foram formulados com essa hipótese. Então, só um destaque aqui pra vocês, no artigo 1º do... no parágrafo 1º do artigo 159, que diz que, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas. Ou seja, o perito oficial, o perito criminal, ele é um profissional de carreira, ele precisa fazer um concurso público, prova de títulos, prova oral, teste físico, todos os rigores necessários à função. Mas, ainda assim, tem localidades que não conseguem ser contempladas, e, pra isso, né? O dispositivo legal já previa que, na falta deste profissional em algum município, em alguma localidade mais distante, vai haver perícia, né? Talvez não pelo perito oficial, mas por outros mecanismos legais, tá? Então, essa parte aqui da legislação, coloco pra vocês mais a título de curiosidade e também de conhecimento, tá? Saber que, desde aquelas épocas remotas, já era previsto que não haveria um cobrir, né? Com o corpo pericial, todas as localidades existentes. É humanamente impossível. Mas, aí, pra isso, foram criados mecanismos que conseguem cobrir essa ausência, cobrir essa falta em determinadas situações, tá bom? Então, o artigo 158 é o principal. Quando a infração deixar vestígios, vejam que é condicional, é se a infração deixar vestígios, será indispensável. Esse indispensável quer dizer que é obrigatório. Será obrigatório o exame pericial, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, tá? Então, aconteceu um crime, deixou vestígios, é necessário, é obrigatório, é indispensável que se tenha o exame pericial, tá bom? E, antigamente, né, você chegava ali pra procurar as profissões que estavam em ascensão, e entre essas profissões em ascensão, você sempre encontrava quatro. Você encontrava sempre a profissão de médico, a profissão de advogado, né, ou seja, um operador do direito, né, aí entrariam todas as carreiras ali do direito, tá? Promotor, defensor, juiz. Então, médico, carreiras jurídicas, engenheiro e o profissional que trabalha com tecnologia, né, ciência da informação. Então, essas quatro profissões, elas são, historicamente, muito demandadas. Demandadas, elas são, quando você pesquisa lá profissões de ascensão, você sempre vai encontrar essas profissões aí, porque elas são as mais conhecidas e são as que estão entre as mais demandadas em todos os aspectos. E, entre elas, foi possível verificar que o perito criminal, ele consegue trabalhar com todas essas situações. Como se tornar perito criminal? O perito criminal será um profissional multidisciplinar e trabalhará com todas as vertentes do conhecimento, tá? Então, o perito criminal trabalha não somente com a parte direta da formação dele. Se é um perito em informática, ele não quer, não está restrito, não está obrigado a entender somente de informática. Um perito em informática, aqui em Rondônia, ele entende muito de outras áreas. Ele entende de homicídio, ele entende de acidente, ele entende de perícias de natureza orgânica, de natureza ambiental. Então, o profissional perito criminal, ele precisa entender muito da sua área de formação, né? Ele precisa ter uma área de formação, só que, ao mesmo tempo, ele também precisa entender das demais áreas, tá? Então, não pode ter uma visão unilateral, uma visão de uma área apenas, a perícia criminal é multidisciplinar. E para isso, para que o profissional ingresse, ele precisa passar por um concurso público de provas e títulos, tá? E nesse concurso público de provas e títulos, serão analisados conhecimentos como português, direito administrativo, constitucional, direito penal, direito processual penal, noção de criminalística, entre outros conhecimentos, tá? E o rápido levantamento, não está atualizado esse levantamento, mas é um levantamento que já foi feito por diversas repartições e algumas emitiram resultados parecidos com esse aqui, sobre os cursos que são mais aceitos para concursos de perito criminal. Aí você tem ali aqueles que eu citei, né? Engenharia Civil, você tem ali Química, né? Farmácia, Biologia, Contabilidade, entre outras, Engenharia da Computação, tá? Todas essas são áreas muito demandadas para concursos de perito criminal. Então, para se resolver crimes, é necessário utilizar muitas vezes o conhecimento científico, mas não de uma área apenas, tá? É um conhecimento científico multidisciplinar. E aí, na sequência, nós temos aqui uma prévia muito tranquila de você encontrar essa informação na internet, você pode colocar lá no Google mesmo, né? Sobre os vencimentos das carreiras, né? São vencimentos estabelecidos em lei. Então, nós temos ali o vencimento do cargo de delegado de polícia, na sequência, perito criminal, médico legista, odontólogo legal e psiquiatra legal. Aí vocês conseguirão ver que as faixas de vencimento, elas são isonômicas, elas são isentas. Eles têm a mesma faixa de remuneração. Com a diferença aqui, delegado de polícia é um cargo privativo do profissional do direito, tá? Médico legista é um cargo privativo do profissional de medicina, assim como o psiquiatra legal. Agora, odontólogo legal é privativo do profissional de odontologia. Agora, o perito criminal tem mais abrangência, ou seja, não tem uma área específica, tá? Você tem a área de contabilidade, a área de informática, tem a área de engenharia, diversas áreas de engenharia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia agronômica, tem diversas áreas, tá? Então, todos eles têm a carreira remuneratória equivalente, tá? Coloquei aqui pra vocês, de forma rápida, um dos tipos de questão que aparece em concurso pra perito criminal. Às vezes você tá ali no ensino médio, né, estudando algumas coisas e não consegue verificar a utilização. Pra que aquele conhecimento será necessário? Pra que ele será utilizado? Aqui nós temos uma questão de propriedades periódicas, que é um assunto geralmente estudado no primeiro ano do ensino médio. Você tem ali potencial de organização, eletropositividade, você tem ali eletronegatividade e outras propriedades, tá? Então, depois de uma revisada, o tempo que vocês já estudaram e vocês conseguirão com tranquilidade chegar na resposta dessa questão aí. É bem conceitual, tá? Então, tudo que vocês estudarem, tudo que vocês aprenderem na escola, né, nessa vida estudantil de vocês, não abram mão. Então, o conhecimento sempre é válido e sempre vai te deixar à frente da média da sociedade, tá? E aqui nós temos uma questão só um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais à frente, né, sobre estruturas orgânicas, né, geralmente as questões bem contextualizadas e pedem pra você saber quais são as funções orgânicas envolvidas nesses compostos aí. Então, na hora que você estiver estudando essa parte de funções orgânicas, você conseguirá ver que tem muita aplicação, não só no dia a dia, mas como também em provas de concursos. E aí nós temos aqui as três vertentes iniciais para a atuação pericial, que são o estabelecimento da autoria do fato, né, quem cometeu determinado fato, determinado crime, a materialidade, né, o que que foi cometido, né, que crime, em qual dispositivo ele vai se encaixar ali, em qual conceito e a dinâmica do evento, como é que se deu aquele evento, como é que ele começou, o que que motivou, como é que ele se deu por encerrado, ou se ele ainda tá acontecendo, tá? Então, essas três vertentes são vertentes de forma direcional para a perícia criminal, tá? Estabelecimento da autoria, da materialidade e da dinâmica daquele evento, como é que ele se deu, tá? Então, a autoria, saber quem fez, materialidade, conseguir caracterizar aquele evento como um crime previsto no nosso processo de fórmula penal, e a dinâmica do evento, que é saber como se deu aquela ocorrência de crime, como é que começou, como é que se encerrou, como é que tá acontecendo, como é que foi encontrado no local de crime. E o profissional de perícia criminal, o perito criminal, ele precisa continuar sempre estudando, né? Ele vai precisar relembrar conceitos, né? Muitas vezes, já lá do ensino básico, já em muitas perícias é utilizado o famoso teorema de Pitágoras, né? Depois eu posso mostrar aqui pra vocês. E é um conhecimento lá da base, é um conhecimento lá, mais ou menos, do sétimo, oitavo ano, você estuda ali o teorema de Pitágoras e o perito criminal vai continuar sempre estudando. Às vezes você tem que fazer cálculos de distância, de altura, de massa, de velocidade, e tudo isso você estuda aí no seu ensino médio. O perito criminal vai entrar pra trabalhar, vai precisar de todos esses conceitos. Quem lembrar, melhor ainda. Quem não lembrar, vai precisar estar reciclando, vai precisar estar sempre estudando. Precisa ser versátil, precisa ser um profissional que trabalha tanto no sol, quanto chuva, quanto no tempo bom. Precisa ser um profissional que trabalha tanto de manhã, quanto de tarde, quanto de noite, quanto de madrugada. E é um profissional que precisa estar atento aos meios tecnológicos. É um profissional que precisa decifrar, precisa também utilizar muito a tecnologia, a seu favor, pra facilitar o seu trabalho de estabelecimento da dinâmica, né? Autoria e materialidade, como nós vimos anteriormente. Na sequência, nós temos aqui o famoso epitâmetro de Quintiliano, né? Ou epitâmetro das circunstâncias, e o prefixo ali já é sugestivo pra você. Esse prefixo aqui, epit, ele remete a sete. Sete é alguma coisa, né? Então, o epitâmetro de Quintiliano é um compilado de sete perguntas que, se forem respondidas, elas conseguem resolver os casos criminais, conseguem dar resposta ao fato que está em análise. Então, as perguntas são o quê, quem, quando, onde, como, porquê e com que meios, né? O que ocorreu? Qual foi o fato? Quem cometeu aquele fato? Quem praticou aquela ação? Quando ocorreu? Onde? Como se deu aquilo? Por quê? Qual foi a motivação? Quais foram os meios empregados? Então, se a perícia criminal conseguir fornecer resposta a todos estes itens, o caso estará resolvido, tá bom? Então, tem casos que essa resposta é mais rápida, ela é imediata. Ainda, uma demanda considerável de investigação, seja de horas, de dias, de meses, anos investigando determinado fato, mas na hora que estes sete itens forem respondidos, o caso não encontra-se encerrado. E aqui nós temos uns elementos sequenciais para estruturação de toda uma sequência pericial. O primeiro momento, né? Aquele da ocorrência da infração penal, né? Quando a infração deixa vestígios, é o do isolamento e da preservação. Então, o primeiro agente público que estiver ali, em um local onde ocorreu determinado crime, ele vai ser o responsável por isolar aquela área e fazer a preservação dos vestígios. Os vestígios não podem ser manipulados, tá? Então, a cena de crime, ela precisa ser totalmente isolada. Então, se porventura ocorreu um tiroteio, ou então um homicídio, sei lá, uma facada, alguma situação dessas, e está lá a pessoa estirada no chão, sem vida, o que vai ocorrer? O primeiro agente público que chegar a esse local vai proceder com esse isolamento, vai fazer ali um perímetro para aquela área e deixar esse perímetro sem acesso de populares, de curiosos, inclusive de familiares, né? Os familiares não podem estar manipulando ali a pessoa que sofreu aquele fato ou os vestígios que estão ali naquela cena, tá bom? Isolamento e preservação. Na sequência, com esse isolamento e preservação, inicia-se a cadeia de custódia, que é um conjunto de procedimentos que vão dar uma ordem cronológica a todo o fato, né? Onde começou, quem começou, quem iniciou, quem pegou, quem transportou, quem analisou e quem decifrou aquela cena de crime. Para onde aquele material vai, onde ele vai chegar, onde ele ficará armazenado, se daqui a algum tempo ele será incinerado, tá? Então, a cadeia de custódia compreende um conjunto de procedimentos que resguardam ele, fazem o registro de toda essa história. Registro fotográfico do local, né? O perito criminal vai chegar a esse local, junto com a equipe pericial, e vão fazer esse levantamento, esse mapeamento. Começando pelo registro fotográfico do local, para que, quando aquele material pericial chegar lá na mão do Poder Judiciário, lá na mão do juiz, para ele decidir sobre determinado caso, ele entender o que ocorreu, mesmo sem ter passado pelo local. Então, esse registro fotográfico é importante de tal maneira que ele deve permitir, lá na frente, que uma pessoa que não estava no local do crime entenda como aquele crime ocorreu. Então, o registro fotográfico é muito útil para dar essa versão, conseguir trazer o local até a pessoa que vai examinar, que vai julgar no caso, tá bom? Identificação dos vestígios, depois amarração, a coleta desses vestígios, depois acondicionamento, transporte, para chegar na análise pericial. Então, se tinha uma faca lá numa cena de crime, se tinha um sangue, um cabelo, um celular, esses itens vão chegar para uma análise pericial mais aproximada, uma análise pericial mais renunciosa, mais detalhista. Em um momento posterior, naquele momento inicial ali, é possível fazer a análise geral da situação, né? O que ocorreu ali e aqueles vestígios, né? Aqueles materiais já mais arrecadados, eles serão utilizados para decifrarem mais situações, decifrarem mais pistas sobre aquele caso. A análise das circunstâncias e tudo isso vai para um documento chamado laudo pericial. Então, o perito vai relatar nesse laudo tudo o que ele encontrar e sempre priorizar, sempre vai dizer a verdade, tá? Então, se tem uma palavra que define bem o trabalho pericial, essa palavra é verdade, tá? Então, a verdade define o trabalho pericial. O que o perito vai dizer? Ele vai dizer a verdade dos fatos. O que aconteceu ali naquela cena de crime? Então, por exemplo, se tinha lá um copo descartável, e nesse copo descartável tinha uma impressão digital, o perito criminal vai fazer a análise dessa situação, vai coletar aquela impressão digital, vai fazer a revelação e, mais para frente, vai conseguir obter uma identificação para aquela impressão digital. E a impressão digital é, por exemplo, um exemplo aleatório, é do José da Silva. Então, o José da Silva tem a impressão digital num copo descartável que estava numa cena de crime. O perito criminal vai relatar isso no laudo, vai dizer, olha, a impressão digital lá naquele copo é do José da Silva. E aí o José da Silva será chamado pela investigação. José da Silva, onde você estava naquele dia do evento? Aí ele vai colocar lá os fatos dele. E a investigação vai inquirir. Bom, mas como é que, então, sua digital foi parar num copo descartável que estava lá na cena de crime? Então, o perito criminal não acusou o José da Silva. Ele falou, olha, o José da Silva é o culpado, é o criminoso, prende ele. A perícia criminal não faz isso. A perícia criminal diz que a impressão digital encontrada pertence ao José da Silva. Aí todo o corpo investigatório vai utilizar mais elementos para conseguir chegar ali na solução daquela situação. Então, a perícia vai dizer a verdade, vai dizer o que ocorreu, como ocorreu, quando ocorreu, vai relatar tudo que for possível, mas sempre com a verdade. Então, verdade é a melhor palavra para definir a intenção, toda a intenção do trabalho pericial, estabelecer a verdade. Por exemplo, nós temos aqui os principais casos. O primeiro de morte, que pode ser ali através de homicídio, suicídio ou acidente. Nós temos ali cenas de crime que demandarão sangue, projétil de arma de fogo. Nós teremos cenas de crime que demandarão impressões ou marcas. Às vezes, um veículo colidiu com o outro ali e deixou ali algumas marcas, alguns sinais que eles são característicos de determinada situação. Então, a perícia criminal consegue estabelecer quem veio de onde, quem bateu, qual foi a causa daquela situação. E a perícia criminal vai narrar isso no laudo. Olha, quem deu causa a esse evento aí foi o veículo que trafegava no sentido norte-sul. Então, ele não vai dizer, ele vai acusar, né? Dizer, olha, ele é o culpado, prende mesmo. Mas vai dizer que naquele momento ali, aquele veículo foi o causador daquele fato, né? Seja por ter avançado um sinal vermelho, por ter não parado numa faixa de pedestre, por circunstâncias diversas que serão analisadas, tá? Mas a perícia criminal vai dizer a verdade. Temos ainda fluidos ou cabelos, né? Fluidos orgânicos, podem ser ainda urina, suor, diversos outros fluidos, né? Como catarro, por exemplo, celular. E muito do trabalho pericial é feito assim, em forma de ensaio, né? Por exemplo, tem uma gota de sangue lá no chão, em uma cena de clima. Aí, aquela gota de sangue, ninguém sabe de que altura é que aquela gota foi projetada. Ninguém sabe isso. Mas aí, através de um sangue, de sangue, né? De obtido, né? De diversas fontes. Às vezes, um sangue obtido de um laboratório, que fez uma doação. Às vezes, o próprio servidor, ele se corta e pega ali um pouco do sangue, né? E deixa guardado. Vocês verão que tem muitos mecanismos para se trabalhar dessa forma. Já aconteceu comigo uma vez, eu acabei cortando dele e depois que começou a sangrar, aí eu fui gotejando a diversas alturas para ver como é que ficava o tamanho daquela gota, né? Faz parte do trabalho pericial. Cortei o dedo por outra ocasião, tá? Não foi para fazer um exame pericial. Mas aí, aconteceu, eu corti, aí não me desesperei, vi o sangue caindo ali, opa, vou aproveitar para medir aqui a circunferência e a altura dessa gota de sangue. Eu fui distanciando, aí fui jogando sangue para todo lado para conseguir mensurar isso. Então, depois de fazer isso um certo número de vezes, o perito criminal consegue chegar numa cena de crime e saber, olha, essa gota de sangue aqui, ela é de aproximadamente um metro e sessenta centímetros de altura. Ele consegue fazer esse dimensionamento depois de testar muito, depois de estudar muito, tá? Então, muito estudo, muita análise, muito ensaio para conseguir chegar em diversas conclusões, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de cenas de crime, né? Como é que o perito pode chegar e encontrar um local, às vezes ele encontra um local que foi totalmente mexido, totalmente violado, as pessoas mexeram, trocaram os móveis de lugar, fizeram uma limpeza total ali, né? A perícia criminal relata isso no laudo, o local estava alterado, né? Alguns vestígios podem ter desaparecido com essa alteração e conseguem verificar isso e saber até que ponto aquilo foi determinante ou aquilo pode influenciar na análise pericial, tá? Em vários casos, esse desfazimento, essa violação do local do crime inviabiliza o exame pericial, tá? Então, se fosse, por exemplo, uma pegada numa praia, foi lá uma pegada numa praia, uma pegada de um suspeito e de repente começou a chover ou a maré subiu e aquela pegada ali se desfez, aí não tem mágica, não é igual filme, né? Que existe mecanismo de você recompor a terra e deixar tudo do jeito que estava. Não é bem assim, tá? Então, o ideal é que numa cena de crime nada seja mexido. Nada sendo mexido, o perito criminal consegue, através de todo o conhecimento científico, estabelecer como é que se deu aquele fato, tá? Então, toda foto, todo registro fotográfico de cena de crime, é importante que se tenha, né, desse registro, um registro com uma escala, né? Seria uma foto com uma régua próxima. Às vezes, o perito está numa situação em que ele não tem uma régua próxima aí, né? Então, ele pode usar, sei lá, uma caneta, ele pode usar o celular dele para medir, ele pode usar o que ele tiver, inclusive a mão. Tem lá algum projétil, alguma cápsula no chão, ele coloca lá a mão, tira a foto e consegue, depois, através dessa foto, mensurar, medir quanto, qual é a altura ou o tamanho daquele projétil ali, daquela cápsula, daquele estúdio. Então, é importante sempre ter como medir, não só tirar uma foto aleatória. Se eu tirasse foto para você, por exemplo, de um comprimido, um remédio, você não saberia, se eu não dimensionasse, se eu não tirar essa foto próxima de alguma coisa, você não saberia o tamanho desse comprimido. Então, se eu tirar uma foto com alguma coisa do lado, uma tampa de caneta, uma moeda, aí já dá para mensurar qual é o tamanho daquele objeto, tá? Então, todo registro fotográfico carece desse dimensionamento. É importante saber qual é o tamanho daquele objeto. E essas plaquetinhas que vocês podem visualizar ali, chamadas de marcadores de vestígios, ele geralmente tem uma medida padrão aqui, justamente para facilitar. Então, o perito coloca ali, não somente para numerar, mas também para mensurar ali o tamanho. Aquela plaquetinha tem 10 centímetros de largura, ele coloca lá perto do vestígio e com aquela proporção da plaquinha é possível saber quanto mede o objeto que está sendo fotografado, que está sendo registrado. Aqui, mais um exemplo de ilustração que o perito pode fazer no laudo pericial. O próprio código de processo penal narra isso. Narra que o laudo pericial pode ser ilustrado com croquis, com desenhos, com fotografias, com o que for necessário ao esclarecimento do fato. Então, mesmo uma pessoa que não compareceu, não presenciou esse fato, ela vai conseguir entender que aqui tinha uma pessoa, um suposto atirador, e aqui tinha uma outra pessoa em deslocamento, possivelmente correndo, e essa pessoa aqui começou a atirar na outra que começou a correr. E alguns tiros foram errados, ele não conseguiu alvejar, a pessoa não conseguiu acertar, e o tiro bateu lá na parede, na parede do imóvel 4372. Aí o perito vai lá na parede do imóvel, fotografa ali as posições desses impactos e consegue fazer essa reconstrução, essa reconstituição aqui. E na sequência, a pessoa alvejada, no primeiro momento, continua correndo e começa a sangrar com mais intensidade, até chegar a um ponto de essa pessoa cair, se arrastar pelo chão e deixar ali o sangue manchando aquele chão. Aí o perito criminal consegue, com análise de todo esse vestígio, os impactos na parede, os projéteis encontrados no chão, pegadas, rastros, esse esfregaço de sangue aqui no chão e até a própria posição final ali do cadáver são elementos fundamentais para o estabelecimento dessa dinâmica, dizer como é que ocorreu aquele fato. Então isso deve ficar claro também para uma pessoa que não foi ao local do crime. Então se a pessoa não foi ao local do crime e consegue visualizar isso aqui dentro de um processo judicial, ela vai entender que primeiro houve esse tiro, esse disparo que acertou a pessoa, em sequência três disparos que não acertaram e na sequência a pessoa caiu ali no final e sangrou muito mais que anteriormente. Então a perícia criminal tem que deixar elementos para que seja possível até para a pessoa que não estava no local do crime entender o que aconteceu ali. Claro que a perícia criminal vai usar sim termos científicos, só que de maneira um pouco mais clara, mais acessível, até porque quem vai operar a decisão lá no final muitas vezes não tem todo o conhecimento científico envolvido naquela cena de crime. Um outro exemplo básico, tranquilo, aqui eu peguei imagens da internet, não são imagens de fatos examinados aqui na perícia de Rondônia. Peguei imagens da internet e aqui nós temos por exemplo um revólver .38 e aqui uma pistola por exemplo .40. Temos aqui o projétil que vai em cada munição na munição de revólver e na munição de pistola e aqui nós temos algumas semelhanças algumas diferenças por exemplo o revólver ele não espere o cartucho ele não espere o estojo então quando uma pessoa atira de revólver não vai ser encontrada a cápsula o estojo na cena do crime o estojo fica dentro do tambor ali o revólver que você já deve ter visto diversas vezes em filmes e novelas é muito comum o cara pegar ali o tambor ficar girando e atirar várias vezes ele não espere cápsulas não espere o estojo já uma pistola é diferente quando você assiste a filmes novelas vídeos e a pessoa está ali atirando cada tiro daquele cada disparo daquele vai ejetando pro lado direito uma cápsula um estojo desse então cada disparo vai ejetando ali pro lado direito então a pistola tem essa característica de ejetar cápsula de ejetar estojo já o revólver não o revólver não ejeta o estojo então numa cena de crime envolver um revólver é mais provável encontrar se encontrar apenas o projétil apenas o chumbo ali da parte inicial da munição já nas cenas em que o crime é feito com emprego de pistola é comum encontrar tanto o projétil seja no corpo da pessoa que foi alvejada seja no chão na parede em algum lugar encontra-se o projétil e encontra-se também as cápsulas o estojo a parte foi injetada ali depois do disparo então são elementos que se por exemplo eles forem mexidos em uma cena de crime já não tem mais como a perícia estabelecer a condição real daquele fato aqui por exemplo se for um disparo com pistola a cápsula o estojo vai ser injetado pro lado direito então vai ser possível fazer aqui um triângulo retângulo e usar ali o teorema de Pitágoras pra conseguir estabelecer onde é que era a posição do atirador quando ele efetuou aquele disparo além disso nós temos diversos crimes que envolvem a solução por meio de impressões ou marcas sejam elas digitais como essas três aqui de cima sejam impressões palmares ou sejam ainda vestidos de calçado por exemplo ou impressões plantares a pessoa pisou ali sem nenhum calçado pisou direto com o pé então essas marcas aqui elas ajudam a perícia criminal a estabelecer a dinâmica do evento e muitas vezes até a autoria saber que aquele vestígio aquele calçado pertence a determinada pessoa pelo desgaste aqui no solado ou por alguma marca peculiar daquele calçado ali que foi por exemplo encontrada uma cena de crime temos aqui alguns tipos fundamentais de impressões você encontra facilmente na internet você pode olhar depois o seu polegar ou seu dedo indicador colocar ali a lanterna do celular e olhar um pouco mais aproximadamente você vai ter algum desses tipos aqui de impressão digital e eles são de certa forma agrupadores existe um grupo de pessoas que tem impressões que não possuem o delta que seria essa interseção de linhas aqui então fica de certa forma auxiliar ao trabalho pericial e identificar se aquela pessoa ali tem ou não essas marcas aí nas impressões para ajudar a excluir aquela pessoa da cena do crime ou a colocá-la com um potencial suspeito não permite que uma pessoa que deixe os sonhos dela te convença a fazer isso com o seu muitas vezes você vai encontrar ao longo da sua jornada estudantil esse tipo de situação esse tipo de pessoa que está estudando ali que você lá na frente quer se tornar perito criminal e as pessoas vão dizer que é difícil que não dá e olha que sempre dá sempre tem vaga sempre precisa de pessoa sempre tem concurso não só aqui em Rondônia como em outros estados então se por um acaso despertar de repente a curiosidade a algum de vocês de repente a vontade em algum de vocês é importante que já desde então consigam ir se familiarizando com a atividade pericial então alguns casos de apreensões feitas em aeroportos em rodoviárias as pessoas geralmente fazem isso elas abrem nesse caso aqui uma laranja a pessoa cortou ali a laranja colocou o invólucro com droga ali dentro e fechou a laranja tentou camuflar como se estivesse transportando laranja aqui era um secador de cabelo a pessoa tirou ali o miolo tirou a parte do motor do secador e encheu de droga aqui uma escova de cabelo aqui são aqueles adornos que o pessoal coloca em estante para enfeitar etc não só isso como às vezes cabos vigas ali tem o interior preenchido enlatados em geral aqui uma bolacha dessa comum cram cracker o cara cerrou aqui o interior cerrou o miolo a periferia está toda com bolacha e aqui o meio não tem mais a presença da bolacha era onde ele colocaria ali possivelmente a droga fundo de sapato também é algo bem comum forte é aquele que não desiste do seu sonho mesmo com tantas dificuldades no caminho então às vezes você está ali com o celular na mão com a internet você tem energia elétrica na sua casa você tem muitos comportos e às vezes acha que é difícil para você isso acontece quando a pessoa não consegue valorizar as coisas que ela já possui em detrimento de pessoas que não possuem então às vezes a pessoa não possui nada disso nem telefone nem celular nem internet nem acesso a nada e ainda assim tem vontade consegue encontrar no estudo uma vontade de mudar ali a sua condição mudar a sua vida então nunca acha que os meios que você tem são poucos você tem muito mais que a média da sociedade aqui algumas apreensões já locais essas são fotos daqui o policial de Rondônia apreendeu diversos entorpecentes e eles encaminham para análise para verificar se trata de entorpecente mesmo porque às vezes às vezes dentro do próprio mundo do crime acontece isso alguns criminosos pegam ali o adu pegam o esterco pegam pedras de animais e fazem ali essa compactação para ficar parecendo droga e às vezes acabam alguns traficantes enganando alguns usuários e também ocorre com pós-brancos os pós-brancos em geral eles são muito contaminados são muito cheios de interferências então às vezes é um remédio que é macerado então o giz aquele giz de quadro aquele quadro anterior o quadro verde chamado quadro negro aquele giz macerado ali fica um pozinho branco então tudo isso dá para suspeitar o próprio sal açúcar talco farinha de tapioca todos são pós-brancos mas são corriqueiros são do cotidiano muitas vezes se isso é encontrado em forma de trouxinha a intenção não era boa ninguém usa talco através de uma trouxinha amarrado ali com nó e tudo mais ninguém faz isso então acontece muito isso no meio do tráfico aqui alguns exemplos de drogas sintéticas são a modalidade mais avançada que tem de convencer de levar os jovens a participarem desse mundo das drogas aqui nós temos um dos precursores aqui à esquerda de cor rosa nós temos aqui o primeiro símbolo do Instagram sempre foi lançado no Instagram não lembro em que ano 2003, 2005 mas o símbolo era esse eles já faziam drogas sintéticas com esse símbolo aí para ficar atrativo para os jovens os jovens sempre querem modernidade sempre querem estar atualizados isso aqui acaba sendo muito atrativo aqui nós temos cartela de micro selos aqui a colega fez até o destaque de uma unidade para você verificar o tamanho a medida é pequena mesmo é de 8 a 10 8 a 10 milímetros ali dá quase 1 centímetro de largura então é uma um micro selo é uma partícula muito pequena mas que gera um efeito um torpecente muito grande e é muito comum isso em festas particulares aqui nós temos um azulzinho que parece ser um desenho aqui do Pac-Man aqui do lado Bitcoin Facebook nós temos aqui a maçãzinha da Apple tem aqui aquele slogan da Netflix tem aqui uma espécie de caricatura do ex-presidente lá dos Estados Unidos então as drogas sintéticas são fabricadas em diferentes formatos que é para agradar para despertar curiosidade no jogo às vezes o jovem pega um comprimido desse aqui achando que é um doce uma barba ou que é algo que vai fazer bem para ele e acaba sendo enganado pelo mundo do crime fazemos ainda análises em diversos elementos nós temos análises por exemplo em dados de celular é se o celular é encaminhado para a perícia a perícia vai fazer a extração dos dados daquele celular e vai conseguir dizer que mensagens estavam ali se tinha mensagens apagadas o horário daquelas mensagens os destinatários daquelas mensagens então é possível periciar celular computador pendrive cartão de memória esses itens eletrônicos são possíveis serem periciados e através deles nós encontrarmos o que pode ter dado causa a determinado evento a determinado crime temos aqui análise por exemplo com gasolina também ou ainda antirrespim para solda vodka às vezes falsificado às vezes a pessoa trocou o conteúdo tirou um conteúdo que era o conteúdo adequado da embalagem colocou outra coisa ali às vezes um emagrecedor ou então outro produto um suplemento que é dito como suplemento natural 100% natural mas que ele foi manipulado industrialmente tem um conteúdo diferente do que consta na embalagem então tudo isso a perícia criminal faz então eu tentei colocar aqui para vocês uma visão bem geral nós temos perícias ainda também na parte de meio ambiente perícias ambientais que vão descrever ali o tamanho do dano ambiental cometido em quanto tempo aquele dano ali foi cometido a que distância ele está dos mecanismos legais toda essa caracterização então são diversas situações diversos elementos periciais para serem consignados então o perícia criminal trabalha com diversas vertentes aqui nós temos as plantas a folha in natura nesse lado esquerdo aqui muitas vezes já foi bem difundida bem propagada aqui a folha da maconha do lado direito aqui a folha da coca e nesse contexto aí nós temos as análises in natura análise com material verdinho mesmo acabou de ser extraído acabou de ser plantado foi recolhido ali pelos organismos policiais aqui nós temos um exemplo de acidente que vitimou a autoridade de trânsito aí você pensa mas quem em sã consciência bateria por exemplo um caminhão uma viatura da PRE a viatura da PRE que está ali e às vezes com o giroflex ligado todo extensivo o cara vai ali e consegue polidir a carreta ou caminhão com aquela viatura muitas vezes são resultados de ações psicoativas a pessoa ingeriu ali alguma substância que era para deixá-la acordada só que se a pessoa ingerir demais e ingerir muito ela acaba carregando muito o organismo chega um momento que o organismo para aquele efeito já não é mais reconhecido pelo organismo uma pessoa que era para ficar dois, três dias acordada no quarto dia ela já não está mais em si ela já está ali somente movida pela alucinação e aí começa a ver a pista se mexendo começa a ver a árvore caindo começa a ver diversas coisas que já são efeitos de alucinação do medicamento psicotrópico que era para determinada situação mas que a pessoa usou além da capacidade do organismo então era isso que eu queria mostrar de forma geral de forma bem rápida para vocês espero que tenham compreendido espero que tenham aproveitado ao máximo e espero ter ajudado é bom evento a todos é bom concurso a todos e até uma próxima oportunidade continue estudando aconteça o que aconteça aí passo desta forma a palavra para a coordenadora Adriana Danilo é um grande prazer foi um grande prazer contar com a sua experiência com teu conhecimento para que a gente possa disseminar junto com os nossos alunos essa profissão tão bonita que é a profissão de perito criminal nós enquanto coordenadoria agradecemos muito a contribuição de vocês com a nossa com os nossos alunos e estamos sempre à disposição toda vez que a Politec assim o desejar estabelecer essa parceria com as nossas escolas muito muito obrigado viu nós te agradecemos aqui pelo apoio pela parceria e estamos sempre também à disposição para tudo qualquer evento que nós possamos contribuir possamos somar obrigado obrigado Danilo bom meninos é isso eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e a palestra vai ficar disponibilizada no canal do YouTube o link vai ser repassado nos grupos das escolas e também na página na página da coordenadoria para que vocês assistam anotem podem passar as perguntas para os professores que estão responsáveis pelo projeto na escola e lá na página da CREA também lá no Instagram da CREA também tá bom uma boa palestra que seja bem bastante proveitosa para vocês e até a próxima tchau